E aí, Xangos! Fala os meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como vocês podem ver no título desse vídeo, hoje eu vim conversar sobre tranças. Tô de trança? Não! Mas uma pessoa que eu amo, tá? Vem cá, Yô. Ai, que linda! Ai, que linda! Ai, que linda, Deus! Por que você é linda, Yô? Porque eu pedi de você. Ah, muito obrigada pela participação especial. Tchau! Bom, trança esse penteado que é muito, muito usado por mim e eu imagino que por você também, pessoa preta, preto, preto, que tá aqui me assistindo. É claro que a conversa vai muito além de uma discussão simples, afinal a gente sempre gosta de dar uma pequena aprofundada aqui nesse canal. Então aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra mais gente pra não perder mais nenhum papo, tá? Bora pro vídeo. Gente, essa história começa, infelizmente, com o caso de racismo sofrido pela Marina num episódio do de férias com eles. Acho que muita gente viu. Lá no programa, a Marina foi questionada por uma mulher branca, obviamente, como que ela lavava os cabelos trançados. No reality, a pergunta gerou uma discussão entre a Jennifer, que é amiga da Marina, a Luana, que é a menina que fez a pergunta, né? E ao saber do ocorrido, a Jennifer foi lá tirar satisfação com a outra participante, isso gerou uma briga e a briga quase terminou em agressão física. Existe, pra quem quer ver, um trecho desse episódio na internet, é só você procurar que você vai encontrar super fácil. Mas enfim, esse foi o ocorrido. Pra muitas pessoas sem uma base de consciência de raça, essa pergunta pode parecer inocente, pode parecer como uma coisa só de curiosidade. Ah, eu só quero saber mais sobre o assunto. Mas, tendo em vista que a gente vive numa sociedade racista, essa pergunta, ela vem carregada de estigmas e de preconceitos que foram criados por pessoas brancas sobre a cultura afro-brasileira e não seria diferente quando se trata de tranças. É sempre bom lembrar que não é obrigação de nenhuma pessoa preta ficar letrando pessoas brancas. Só as pessoas que têm disposição e vontade de fazer isso, que é o meu caso. E esse canal também serve pra isso. E eu acho que a gente precisa falar sobre o assunto porque ainda hoje, em 2023, já passou os primeiros meses do ano, ainda tem gente que faz essa pergunta e ainda tem gente que não entendeu que esse episódio foi sem racismo. E se pra você ainda não ficou óbvio do porquê é racismo, esse tipo de pergunta tá relacionado a um pensamento completamente ignorante de que os cabelos trançados ou mesmo os cabelos engredados, por exemplo, não são lavados. As pessoas não se informam de maneira correta e acabam confundindo e principalmente perpetuando discursos que não condizem com a realidade. Isso porque as tranças, sejam elas de qualquer tipo, pra além do visual, um conceito estético representa também a herança cultural de um povo. Desde o início das civilizações humanas até os dias de hoje, inclusive em algumas regiões, elas ainda servem pra expressar a etnia, idade, parentesco e até religião. Está implícito no fazer das tranças os valores inestimáveis da cultura, da ancestralidade de um povo, de um povo resistente, um povo que inclusive na época da escravização, as pessoas que muitas vezes não podiam nem falar, usavam os penteados como forma de mensagem, por exemplo. E a duração das tranças no nosso cabelo não deve ser nenhum parâmetro pra tirar absolutamente nenhuma conclusão nesse sentido. Então, pasmem, nós lavamos o cabelo, assim como as pessoas de cabelo liso e o processo é muito simples. Água e shampoo. Em pleno século XXI, a branquitude custa entender o básico. E isso se torna todo esse processo extremamente constativo. E por esse motivo que eu compreendo, inclusive a Marina lá no episódio do racista, na hora ela não conseguir debater, não conseguir falar nada naquela discussão. Porque às vezes a gente fica sem palavras, porque é uma pergunta tão ignorante, sabe? Só quem entende essas dores entende, às vezes a gente não conseguir reagir. Agora, presta atenção nessa parte. Impulsionado por esse acontecimento, a busca por como lavar tranças box braid ou expressão relacionadas a essa aumentou no YouTube. O Google Trend, que é uma ferramenta do Google que mede métricas, mostrou que esse tipo de pesquisa também aumentou na plataforma. Isso aconteceu nos estados da Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, como vocês podem ver nesse gráfico que eu tô deixando aqui na tela. Mas como nem só de crítica vive essa pessoa aqui, né? Essa ativista, essa criadora que vos fala. Eu também quero aproveitar esse vídeo pra falar um pouco sobre os cuidados com a trança, tá? Isso é pra você, pessoa preta, preto, preto, que quer trançar o cabelo. Então vamos lá. Pra preparação, primeira coisa. Se você é uma pessoa que não tá acostumada a trançar o cabelo, tem gente que tem a sorte de ser acostumada desde pequena como eu. Tem gente que tá fazendo a primeira vez na vida adulta. Lembre-se que você tá acrescentando um peso no seu couro cabeludo. Então você precisa estar preparada pra isso. Existem materiais mais leves, uns mais pesados. Vale a pena você começar com os materiais mais leves pra ir acostumando o seu couro cabeludo. Pra você, também procura um profissional que tá mais tempo no mercado, não aquela pessoa que tá começando agora. Isso porque, obviamente, os profissionais vão se capacitando e ficando cada vez melhor. A segunda coisa. No dia da trança, você precisa estar com o cabelo totalmente limpo e desembaraçado. E de preferência, sem nenhum creme. As trancistas, na hora que vão trançar o seu cabelo, provavelmente vão passar uma pomada modeladora que vai ajudar a sentar os fios, juntar o fio estético com o seu fio de cabelo. E também pra diminuir o frizz. O terceiro ponto é. Se possível, faça uma hidratação antes de você ir trançar o cabelo. As tranças é um penteado protetor por si só. Mas se seu cabelo não tiver forte o suficiente, ele pode sofrer tração dos fios e isso pode ser prejudicial pra você. Agora, no dia da trança. Dica básica. Leva um lanchinho. Porque dependendo da espessura, do comprimento, enfim, de quão complexa é a trança que você quer fazer, o tempo pode levar de 2 a 12 horas. Então, prepara o bumbum, leva seu lanche, leva o seu almoço. Ou então, combina com a transista um momento pra você parar. E por fim, mas não menos importante, leve a referência. Tem diversos sites no YouTube, no Pinterest, no Instagram, que você pode achar mulheres maravilhosas, com tranças maravilhosas no meu Instagram também. Vou deixar aqui pra vocês verem. Então, se divirta. E também isso vai ajudar a profissional, a transista, a chegar exatamente no resultado que você espera. Agora a dica é pro pós. Seu cabelo tá trançado, meu amor, agora é hora de aproveitar a praticidade e também o close. Claro, sempre com alguns cuidados pra ajudar a manter a saúde dos fios, também ajudar a manter o seu couro cabeludo. Desvendando o mistério, como lavar. Gente, é muito simples. Você só vai precisar de shampoo e água. Não usa condicionador enquanto a gente tá usando trança, porque elas podem deixar os fios mais moles e acelerar o processo da trança escorregar do seu cabelo natural. Uma das maneiras mais conhecidas de você usar o shampoo é diluir a mesma quantidade de shampoo numa quantidade de água e colocar no borrifador. Aí o segundo passo é só molhar as suas tranças. Depois você desliga o chuveiro, começa a usar o borrifador de água com shampoo, principalmente no couro cabeludo, massageando bastante couro cabeludo e não precisa se preocupar com as pontas, porque as pontas do cabelo, o próprio chuveiro vai fazer descer a água com shampoo e lavar também as pontas. Tem vídeo aqui no canal eu ensinando como lavar os dreads. O processo é bem parecido, eu acho que vale a pena você ver. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Depois do banho, o ideal é que você retire o excesso de água com algum tecido de algodão, pode ser uma camiseta, por exemplo. Pra não deixar o frizz e secar o cabelo naturalmente. Então lava o cabelo de manhã, de preferência nos dias de sol. Se você preferir ou tiver com pressa, você pode usar o secador, melhor que seja no jato gelado e distante dos seus fios, tá? E aí pra dormir, o ideal é que você use ou a touca de cetim ou a fronha de cetim, porque isso também vai gerar menos atrito no seu cabelo e vai fazer sua trançadora é mais. Agora sobre penteado. Pros penteados, gente, basta você usar a criatividade. É muito fácil fazer penteado com as tranças e com os dresses também. Inclusive, às vezes você nem precisa de elástico. Mas você também pode pesquisar, tanto no meu Instagram, quanto criadoras maravilhosas que eu também vou deixar aqui pra vocês, como a Jás Carvalho, a Érica Ribeiro, a Amanda Mendes, a Lucielen Assis, a Patrícia Ramos, a Patrícia Avelino, enfim. Tem várias pessoas que podem te ajudar nesses penteados. Enfim, minha gente, sem estresse, sem complicação. As tranças é muito mais fácil, muito mais divertido do que muita gente acha. Inclusive dor. Não precisa doer pra fazer tranças. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de falar sobre esse assunto. Agora sabe o que você faz? Mas compartilha esse vídeo com aquela sua amiga ou amiga ou amiga que tá pensando em fazer trança ou aquela pessoa que ainda não entendeu o que as tranças significam. Se você já tem trança, tem experiência, quer deixar alguma dica, alguma referência, deixa aqui porque esse é um espaço de troca coletiva. Deixa aqui nos comentários pra quem também vai se inspirar em você. E não esquece de curtir o vídeo pra ele chegar em mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de voltar. E não esquece de comentar o comentário dos outros shows. A meta relacionamento ainda tá valendo. Um beijo e até o próximo.